Essa é a chuva que o meu prefeito mandou Isso é batalha do quê? Batalha do metrô! Vamos agradecer a chuva que o meu prefeito mandou Isso é batalha do quê? Batalha do metrô, entendo! Batei de caralho, ele caralho Metrô, caralho, metrô, caralho Pô, 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 rá! Não satisfação batalhar, por isso que agora entende o sentido Hoje eu tenho que bater no cara que cedendo me na mão Olha a morte gritando pro teu ouvido Por isso que agora, tá ligado? Que eu tenho que fazer um freestyle que é mais singelo Você é o Luffy, quer ser até um pirata Só que teu barco não navega nas profundezas do inferno Pô, só quero escutar o beat, tô de costa até pra caixa Por isso que agora, tá ligado, sabe que é sem limite A gente faz um freestyle que stop e não rebaixa Pô, levantou? Obrigado! Por isso que agora serve esse sufoco Obrigado organização do metrô por você dar em valor no entorno Dá valor no entorno E mano, agora esse que é o pronte O meu barco não veleja no inferno Agora ser trobo foi com o caronte Então cê joga moeda Isso que eu faço é mitologia Mas não dá nada, porque eu sou artista Eu vim te mostrar qual que é a poesia Cê falou de inferno Logo pra mim, hoje eu tô indiabrado James, você pode até ser demônio Eu invente fazer o piscina do diabo, pô Não dá nada Você sabe que agora você até encara Não dá nada, porque a gente dá umas travadas Mas volta e nós vai te marcha Sabe o motivo que eu falo? A morte ela só chega pra sussurrar A vida ela grita, o motivo do Gustavo É o fato do abu pra poder ressuscitar Cê nunca entendeu essa parada O jeito mais fácil que fala que cogita Você vê como os caras de mitologia E eu arcando a cabeça dessas idras Só que eu tô na corrida Aviso os dos do Olimpo que eu tô subindo É isso que eu faço Muita ideia mais do que só Sem um improviso Sabe o porquê que eu tô subindo o Olimpo? E nessa meta eu não sou um vacilão Hoje aviso pros dos dos do Olimpo Que eu subi nessa porra Mente vazia é a oficina do diabo Por isso que agora eu faço freestyle Então mano, contemple Se mente vazia é a oficina do diabo Na cabeça do roof eu tenho um trabalho pra sempre Meu mano, eu não sou hidra Cê sabe porquê? Eu conheci Jesus que lavou os pés Que criou a terra que hoje você vive E hoje eu sou um monstro do Lago Nez Do Lago Nez Cê travou Por isso né meu mano É máximo respeito Se na minha mente vai ter um trabalho interno Então muito obrigado Não tem desemprego Essa é a parada Você sabe mano freestyle é muito sério Hip Hop consome Seja o Abu Seja o Gustavo Depois que eu sou MC Eu até esqueci meu nome Cê até esqueceu o teu nome O diabo tá na tua cabeça No teu labirinto Pau de pá É a diferença Tá na dele e na minha Cê sabe nessa vida Você nunca vai chegar Você tá entendendo qual que é a fita É uma parada bem mais aguçada É porque o Abu é a busca do mundo Do inferno eu não quero nada Eu não nasci o diabo Eu conquistei o trono Por isso que agora sabe que eu só sei O diabo eu desafiei lá no inferno Eu mostro que dessa porra sou rei Essa aqui é a parada Desemprego Por isso que agora sabe que é o insentido Você é dia que espera na minha quebrada Pirata que navega mal Tá demitido Mas eu não sou navegador Eu sou o capitão Você é um cuzão Cê não entendeu Porque eu vou te mostrar Mano Que eu tenho a demonstração Você tá falando que ele é só navegador E eu sei que nessa meta eu vim pra te explicar Olha só E eu vim com um bago pra ninguém nessa batalha aqui Se afogar A diferença é dessa vida É por isso que eu falo uma coisa que cogito Hoje a diferença Somos todos os brilhantes Eu catei o tesouro que tava mais escondido Ô moleque é isso família Muito barulho pra batalha Ô Barulho pro Lufo que entregou a passota Ô Quase apareceu Eu acho melhor maneira de fazer Tá ligado família Aqui é um terceiro doido levanta a mão Independente do que você seja E alguém tem uma água na moral mano Como assim? Independente do que você seja E aí meu prefeito Que todos os carros lá pra nós Lá nos BGP lá que tu gosta Nos caras lá do metrô É isso família Como é que é meu amigo Fala galera Eu vi o tutorial de hoje Centro de canal de tutorial Vamos baixar Minecraft 2020 Tem um limite atualizado Manda ali Você é um drill né? Não é sim O campo é desse jeito Você é um drill Eu acho que é um ensino mental Eu odeio a polícia Se você não odeia Provavelmente esses caras Seu tio Mata o cara do drill Mata o cara do drill Eu odeio a polícia Se você não odeia Provavelmente você é um moleque Mata o cara do track Mata o cara do track E vem do o 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 E a boca de ver, são as escolhas que a gente tem que caminhar ou retratar É muito fácil que a gente pergunta, será que a gente vai chegar? É uma trocação de ideia, muitos só querem falar no olhar MCs que falam muito, capotam no mundo da boca que vai se mascar E eu tô entendendo, a vida que eu tenho sentido As vezes que eu tenho falido, as vezes que eu tenho fazido E quantos que é isso que eu tenho, e quantos que querem ter um precipício Vou entender a luz acendo quando você tiver a própria gofina Também sei que você é quebrada, simplesmente a gente inova Queria ter também uma escola, entre o oitão e a escola Cê sabe por que meu mano, que agora eu chego e acompanho Eu não falo no meu olhar, se olhar no olhar cê entende porque eu sou demônio Tá ligado, o que eu faço? A cada traço num espaço E com certeza meu mano, eu não sou um maluco, mas dominei esse pedaço Cê tá entendendo? Qual que é? Da digne o respeito Dominei um pedaço da batalha e hoje eu arranco do peito Não é isso porque você é demônio, olhar no olho, essa meta é pra ter o topo É diferente, é como se fosse drogas, ele vende como ódio a coito Será que entende? A vida que eu vou te explicar Eles querem vender o ódio, eu produzi o amor pra me cantar Legal, essa é a parada, não é como droga A rima que propaga Cê sabe por que que não é como droga? Minha rima é todo dia, a droga já acaba Essa é levada, por isso que agora é improvisada Hoje eu sou um traficante de rima Abastecendo a quebrada Cê tá abastecendo a quebrada, todo mundo tá Quem tá aqui também Mesmo sendo plateia, cê sabe que tudo isso fala do que se convém A diferença é muitos MCs que eu não tô afoito Esses caras que tão querendo ser muito Hoje tá parando no bom Eu não falo o que me convém, cê sabe por que? Que agora eu mostro que o fim é óbvio Sabe por que? Nem tudo que eu falo que convém faz bem para o próximo Essa é a parada Cê sabe que agora eu vou denegrir Nem tudo que você falou é bom Nem tudo que você fala eu quero ouvir Nem tudo que eu falo você quer ouvir Nem tudo que é bom ou é bem Será que é aquilo no mal benigno, no bem benigno As coisas que vem E eu tô entendendo É uma parada e eu vou diferenciar a cê Eles não querem escutar o que cê fala Porque eles não querem ser com você Eu também conheci o mal Lá na minha quebrada Sabe que agora cê morre carniça Sabe por que que eu conheci o mal? Ele não é mal, ele vem com justiça Cê sabe por que? Que agora meu mano o papel se inverte O mal às vezes vem na... Um cara com oitão cobrando um jack A gente tá chegando Barulho pra batalha Barulho pra batalha Ooooo Porque terminou que acho que o James foi superior Barulho de mão pra cima Ooooo Abu Ooooo Abu Ooooo James Ooooo Ooooo Acho que tá dando um pouco mais Bando a mão aqui Que acho que o Abu foi superior Ficar com a mão pra cima aí família Abu Levanta muita mão pra dar pra ver geral aí É, abu James, James Melhor contar então família, alguém conta pra mim Eu conto É isso, só pro James Só pro James Só pro amor O que tá dali, demorou dar lua Um, dois, conta e abaixa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e dois, vinte e três, vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco É isso, agora é só a mão pro Abu, família Pro Abu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Muito barulho e muito respeito Abu Uuuuua! Uuuuua! Uuuuua!